Música 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 Sabe o que é um Mardin Lutiao? Sabe o que é o melhor do Goirába ali Más bonito, mais rico Música 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 Cadê outra festa? Aqui é R$ 2,00 Aqui é R$ 2,00 Vai botar ralar em São... Vai botar ralar em São Paulo desfilando Que político! Que político! São Paulo mesmo E aí Vem aqui Saiu aqui Vem aqui Saiu aqui Vem aqui Vai Luz Vem aqui Querem sair do vídeo Perdi o jogo Passe lá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aí passou o lugar no meu fonte Bota aqui lá, deixa de ser burro Sai do meu banco É, professor Ó o trem Pra que o sentiu o peso Passou, calma Tem a primeira mão, só não tá É batacando Ficou com medo Tá descondendo aonde Pede 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 Rapaz Vai ser uma privada Eu esconder Eu esconder a mungueira de pedão Rapaz Rapaz Vem aqui Pede 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 Eu te mato Pede A mangueira tá rirada A mangueira tá rirada A mangueira é da mangueira Portão Pastor, pastor, pastor Como tu vê um negócio desse Uma situação dessa? Pois é E aí, meu amor, amor E eu não tinha nenhum tostão, sabe assim em casa Que eu não fico com dinheiro em casa? Aí eu falei Não, vem aqui com o Lani, liguei pra Lani, não consegui falar com o Lani Aí eu fico junto Juni disse, não, papai, o dinheiro que eu tinha Tal, tal Rapaz, amor, amor Com muita luta, do azar, eu achei 11 horas da noite, eu ia chegando lá em casa, eu vim dar bebê E ele lá com o celular na calçada De tua casa? O celular tá bonzinho, tá bonzinho Então não foi que tu achou esse celular, bebê, não? Era o meu já, moço Rapaz, roubou? Eu disse pra ele lá em casa A pai tentou na casa dele, não, não foi eu, não, não foi eu Ele disse que ele tinha levado o tijão dele, sabe? Mexer no bujão O bujão, e ele disse que foi ele, Coca disse que foi ele Que o vizinho viu, aí ele disse, não Não, não foi eu, não Eu disse, rapaz, todo mundo gosta de tu O vizinho viu, não fez nada Ah, vai fazer o que? Tu sabe que o povo tem medo de anunciar, tu não sabe? Eu vou renovar a placa com a nossa dele Chegou Quem é? Não conhecido não? Não, não, é não Agora eu digo assim Ele parece que voltou mais agoniado, viu? Mas eu vou beber Agora menino, diga o botão, menino A casa fechada toda Eu vou entrar aí, pastor, esse filme aí que eu tô de fato, eu tô de fato vendo ali É, vai ter Eu vou filmar, tinha o gol, sai Eu tô com a cara de cima Eu tô de fato, 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 eu Vai ter que aceitar uma hora hoje. 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 Olha esse bico, mago Deixa ele fazer Bora, bonhão, caralho